Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Hoje é uma quarta-feira. Aproveitei que a loja tá vazia mesmo, que vai buscar mercadoria só na sexta-feira, igual eu falei pra vocês. Aproveitei pra dar uma faxina, colocar umas coisas no lugar, tirar os tapetes pra lavar também. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, eu comecei pelas gavetas, organizando as gavetas, porque aqui ó, eu guardo o negócio de etiquetar, aqueles grampins, isso aqui é as lâmpadas lustre, isso ali é fita adesiva, linha de costura, aqueles papelzinhos, vamos fazer papel de presente, tomada, acetona, cola, e é um pouco das etiquetas, porque são cinco mil, eu guardo só um pouco aqui, porque só quando eu vou precisando eu vou pegando lá dentro, aqui é muita. Essa aqui eu coloquei, mas bagunça. Aqui ficam as diademas que eu ia fazer, balinha, uns restinhos de balacha, uns copos, e umas linhas também. E minha mesa ali tá um desastre. Vou tirar um pouco dessa bagunça aqui, porque tá entupindo essa mesa. Olha aí, tá isso aí? Nem sabe se é mesa ou se é um depósito de bagunça. Vou tirar isso aí tudo, organizar aquilo ali também, que tá uma zona total. E vou tirar os tapetes também. Agora eu mostro pra vocês. Vou tirar aqui do tapete dali pra lavar, e outro trocador aqui também. Eu acho que talvez até a coxina, a coxina não sei se vai dar pra tirar. Mas pelo menos o tapete que tá mais de um mês sem lavar, vou dar uma arrumada. E agora eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. Voltei! Aí pra vocês verem como é que ficou a mesa. Eu dei uma arrumada aqui, na mesa do café, ela tá bem, tá desfocando. Tirei os negócios todos em cima da mesa, vamos ver se eu foco. Tirei os trâneos, tudo que tava em cima aí, ó. Ali é umas frutas agora, né, porque em vez de comer massa, tem que comer coisas diferentes. Eu trouxe maçã, laranja e mexerica. Na hora do almoço é mais salada. E pelo menos carne. Aí eu coloquei, tirei aqueles papéis de presente que tava ali, ó. Deixa eu passar a minha cadeira aqui. Coloquei aqui, ó. Esse tapete... Deixa eu ver se vai afrontar uma benção. Esse tapete rosa aqui eu vou usar a gorinha ali. Vou tirar ela daqui. Aí, ó. Aquela sandália que eu uso aqui na loja, eu já deixo ela aqui. Tirei um pouco daquelas caixas que tava só ocupando espaço. Aquelas caixinhas, né, porque eu guardo algumas coisas dentro, entendeu? Pra não ficar espatifado. Aí ficou assim. Ali os produtos da loja de limpeza. E aqui em cima eu coloquei... Os crochê. As linhas de crochê pra não ficar bagunçada. Que eu trabalhei todo dia com elas mesmas. E aqui a minha sartaruga bagunçada. Aí os cantinhos ficou assim. Aí eu tirei aqui já também, ó. Eu tirei o tapete do trocador. Tirei o tapete que eu coloquei ali, ó. Tá os três tapetes. Da porta lá, o do centro e o do trocador. Agora eu vou dar uma faxinha nesse piso aqui. Eu vou dar uma lavada nele. Porque se ficar só passando um pano na orelha, ele fica bem cardinho. Aí eu tiro uma vez na semana. Pra mim pegar a mangueira e tacar água de fora a fora. Dá um trabalhinho na hora de tirar água. Mas fica mais limpinho, entendeu? Ah! Teve uma menina que é inscrito do canal. Aline Noales. Acho que é a Aline Noales. Deu uma ideia de fazer uma rifa. Pra arrecadar dinheiro até mais rápido. Eu tenho um tapete aqui, ó. Ele é bem grande. Ele pega um centro de uma sala inteirinha. Aí eu vou pensar. Vou colocar ele na rifa. Obrigado pela ideia, Aline. Ajudou bastante. Vocês me surpreendem. Aí, ó. Ela é bem grande, entendeu? Ela é grande mesmo. É um tapete de sala. Ele tem... Acho que mais de três metros de roda. Aí eu vou fazer uma rifa. Dez reais o nome. Eu acho que é aquelas que vêm com o nome. Eu vou comprar e depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que ela vem com os nomes, entendeu? Vou escolher lá. Pelo menos quarenta nomes tá bom. Aí sai a dez reais. Porque um tapete desse daqui. Ele sai em torno de quinhentos reais. Mas como eu tô... Fazer um preço bom, entendeu? Sai a dez reais a cartela. Pelo menos quarenta nomes já tá bom. Dá uns quatrocentos contos. Já ajuda bastante. Ele gastou... Quatro quilos de linha. Número seis. Tá soberana. Fiquei uns quinze dias pra fazer ele. Mas eu fiz isso até em menos tempo. É porque minha coragem de vez em quando é pouca. Aí agora eu vou lavar a loja todinha aqui, entendeu? E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aí quando eu comprar a cartelinha pra fazer a rifa. Aí eu vou mostrar pra vocês também. E brigadão, Aline. Pela sua ideia, viu? Valeu a pena. Oi, gente. Bora limpar. Eu coloquei... Eu coloquei... Verja. Parece que eu rega no golpear. E... Produto da loja de limpeza. Cheirinho da loja. De paqueado. Eu vou agora pra ter sabão aqui todinha. E aí... É porque se deixando, vai indo, vai encargo de tudo. É porque a terra é vermelha. Aí suja muito. Aí agora eu vou dar uma rapada aqui, entendeu? Tirar essa água todinha e jogar outra água limpa. Pra poder finalizar. Aí depois eu volto. Voltei. A loja agora. Dá até pra ver a sombra. Ficou limpinha. Tirei os tapetes. Aí eu coloquei os púfilos de volta. Agora eu vou lavar o tapete. E quando eu voltar de... Da cidade onde tem dia amanhã cedo. Aí eu ponho ele sexta-feira de manhã. Eu acho que eu coloco ele aqui de volta. O piso dá outro brilho, ó. Depois de lavado. É porque se ficar só passando pano, passando pano. Uma hora ele vai encardir e vai tirar o brilho dele. Coloquei um tapete limpo aqui na porta. E ficou assim, ó. Tem que trocar esses maniquinhos hoje. Apesar que não tem nem roupa interessante. Mas eu vou trocar assim mesmo. E ó. Tudo limpinho agora. Que a cerâmica aqui é minha, é branca. E aí se a gente não cuidar, vai na link card. Aí. A mesa tá toda arrumadinha. Que ali é a capanga que eu trago todo dia. O que tá debaixo da mesa ali. E é isso aí. Gente, não se esqueça. Quem não se inscreveu no canal ainda. Se inscreva no canal. Deixa seu like lá. Compartilha o vídeo. Gente, muito obrigada a todos vocês. Que assistem meus vídeos. Que deixem os comentários. Deixa lá o seu like. Ocupo o tempo de vocês em me assistir. Gente, eu sou muito grato por todos vocês. Obrigado pelos comentários. Eu leio todos os comentários. Fico tão feliz ao ler os comentários de vocês. Ver o carinho que vocês têm por mim. Gente, eu tenho o mesmo carinho por todos vocês. Entendeu? Todas as vezes que eu vou orar, eu lembro de cada um de vocês. Coloco tudo nas mãos de Deus. Porque é só Deus pra tomar conta da gente nessa terra. Gente, muito obrigada. Agradeço de coração a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que deixem lá seu like, seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, viu? Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.